Recordo o cantinho do jardim Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Lembro os putos traquinas, tudo aquilo que não se vê O segredo daquelas cortinas e sabe-se lá mais o que é Deixamos o destino a Deus, é assim o nosso fado Vamos lá gastar pneus e matar a cedo o gado Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Recordo o cantinho do jardim, naquela noite de lua cheia Minha casinha, pedaço de mim Saudades da minha aldeia Eu também saudades tenho Eu também saudades tenho Da igreja e suas cadas O caminho da escola, dos namorados às janelas Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Paisagens, recordações, quero guardá-las comigo Saudades, quadros que são de campos e terras de trigo